Música Fala molecada do Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Mendonça E hoje molecada Senhoras e senhores Nós estaríamos fazendo aí molecada O episódio 63 de PES 2018 Derruma o estrelato E molecada Nos últimos dois episódios nós jogamos só uma partida Hoje nós voltamos a jogar duas partidas Vamos jogar pela Liga Espanhola E pela Champions League Molecada Suave Beleza Então o vídeo de hoje vai ser longo O episódio de hoje vai ser longo E claro que vocês não pulam o vídeo não Vai ter muitas coisas boas Até no jogo aí da Liga Espanhola Não pula logo pra Champions League não Aconteceu muitas grandes coisas Nos dois grandes jogos Beleza? Bora lá então molecada Episódio 63 Espero contar com a ajuda de vocês Vocês que estão gostando aí do meu conteúdo Do conteúdo de PES 2018 Já deixa o like para fortalecer o canal Beleza? Isso ajuda bastante o meu trabalho Beleza molecada Bora lá Para a próxima partida Dia 21 de Fevereiro Liga Espanhola Vamos vencer Para continuar bem na Liga Da Espanha Vamos Vamos lá Vamos Estamos jogando em casa Chovendo aqui Aqui na Espanha Que chove muito Muito frio Começa a emoção Molecada da Liga Espanhola Vamos jogar bem Thiagão Vamos Episódio 63 Pegando fogo Thiago está como titular Já chegou com o Griezmann Ah Griezmann vai se fuder Mano Mano Molecada Vocês devem também estar putos Porque pô Sempre quando eu toco Para o Griezmann Ele não devolve a bola Vocês já perceberam Ele quer chutar Não é assim Estamos em casa Vamos vencer essa partidinha aí Obrigação de vencer Porque nós já não estamos Tão bem assim Na Liga Espanhola Começamos a jogar bem agora Estamos em casa E tem que jogar bem Thiago meteu Bolão para o Griezmann Já está pedindo Toca Griezmann Toca Griezmann Meu Deus Griezmann Olha o Thiago Achou o gameiro Olha a virada Boa Para o Thiago Bater para o gol Foi uma tabela boa O gameiro dominou Tocou para o Thiago O Thiago devolve para o gameiro O gameiro toca para o Griezmann Que vai para o Thiago Que bateu para o gol Molecada Foi boa jogada agora Viu Jogo complicado Nesse segundo tempo Não teve uma jogada Para nenhum dos lados Galera Olha aí Caralho Vamos subir O time do Atlético de Madrid Está bem atrás Eles estão gostando do jogo E tocando bem a bola Vai Pegou a bola O Thiago dominou Foi para cima Já achou o Griezmann Já está pedindo de volta O Thiago ali Virou para o Griezmann Mas não recebeu Olha o contra O ataque deles Pega a bola Caralho meu Põe a bola Põe o pé na bola Mentira Caralho Time sem raça Do caramba O Atlético tenta Thiago virou Se o Atlético de Madrid Não ganhar Molecada Não é mais campeão O Milton Neves Falou E a chegada Do Griezmann Foi bem agora Para incendiar O jogo Milton Leite ali Falou Se não ganhar Hoje mais Não ganha mais Não é campeão E o Thiago é substituído Caramba Será que vamos ganhar O jogo Caralho Ah Eu acho que não E não vamos mais Ser campeão Da Liga Espanhola Falou lá O Milton Leite Se nós não ganhasse Não teria mais chance De ganhar A Liga Espanhola E não temos mais Beleza Descemos na tabela ainda Agora estamos em quarto E o perigo De não classificar Para a Champions League No próximo Da próxima temporada É grande demais Mas Se nós for campeão Da Champions League Nessa temporada Aí Nós já Classifica automaticamente Beleza Estamos nas oitavas de final Acho que agora vai ter Bastante jogos Se da Champions League Para ir logo Porque está um pouco atrasado E olha aí O EFA Champions League Não deixei aí Molecada Eu abaixei o som Para não mostrar Para vocês Porque Ia dar direitos Autoriais Beleza Mas é isso Champions League É coisa séria Vamos para cima deles E tentar ser campeão Porque Não vai ser fácil Beleza Vamos lá Oitavas de final ainda Na liga espanhola Está complicado Estamos em quarto Perigoso De nem ir para a Champions League E ir para a Euro Mas por enquanto Vamos focar só aqui Né molecada Vamos focar aqui 24 de fevereiro de 2019 Champions League Bora lá Oitavas de final Primeira partida Já vale o seu like Primeiro jogo É fora de casa Vamos lá então Está valendo muito O seu like Molecada Partiu então Bora lá Foi Vai começar Molecada É matar ou morrer Chegou a hora Champions League No pés Eu não tinha jogado ainda Uma competição Tão importante Da Libertadores Ah Champions League Olha ele aí Olha o hino Molecada Arrepiado Olha ele aí Olha ele aí Mulecada, chegou a hora de jogar Champions League Um momento mais esperado E olha o uniforme do Atlético de Madrid Que bonito, tá muito bonito o uniforme A decisão é na nossa casa Então vamos ter muita calma nessa hora, beleza? Thiago já dominou, chegou Vai cantar o hino lá na Champions, a nossa casa É um grande momento O Gris vai socorro O Thiago brilha na Champions Pro gol Do Thiago É do Atlético de Madrid No começo o Gris vai decidir soltar a bola Tocou pra ele O primeiro dele na Champions Thiago, Thiago, Thiago Dá Libertadores a Champions, né? Seria histórico se o Atlético de Madrid Ganhasse A Champions League Porque Seria histórico pro Thiago Ganhar Libertadores e a Champions League no mesmo ano Né? Veio a Libertadores nesse ano Não, no outro, né? Mas a Champions League ainda Continua a mesma competição Que começou na fase de grupos Quando tava rolando a Libertadores ainda Então Seria histórico Thiago faz o primeiro dele na Champions E o segundo dele com a camisa do Atlético Molecada Bola pro gol Vileira Aos 10 minutos de jogo Molecada A loucura No estádio O Thiago abriu o placar muito rapidamente Mas o Atlético já sofre o empate Essa é a Champions Mas o empate tá bom Se nós conseguir até o final do jogo Fora de casa Bolão do Thiago Tá tentando Pediu a bola Toca pra ele Toca pra ele Tocou Thiago Cruzão Griezmann Gol Dele Griezmann Tá vendo, moleque Como é bom um ataque assim O Griezmann tocou na primeira O Thiago fez Agora o Thiago cruzou Racer e o Griezmann fez Tem que ser toda partida assim Thiago tocou Recebeu E aí cruzou rasteiro O Griezmann deu um totó 2x1 para nós nessa Champions Primeiro jogo Jogo de ida Fora de casa Estamos vencendo Molecada Thiago no contra-ataque rápido Ele tá jogando demais hoje Foi pra cima Tentou A marcação ali É nossa Consegue Consegue segurar o jogo Consegue segurar o placar Por enquanto A vitória vai vindo Olha a chegada Thiago recebeu o balão Dominou Vai meter cruzamento Pro Griezmann Caralho Caralho Quase o segundo Do Griezmann E o terceiro Do Atlético Mas acabou Vitória Por 2x1 Molecada Fora de casa Conseguimos É isso aí Molecada Fizemos história Hoje Olha aí Eu vou falar a verdade Pra vocês Molecada Eu joguei hoje Com muita raça O Thiago jogou Com muita raça E dei a vida Porque Champions League É outra coisa E eu senti isso na veia Hoje Esse episódio Ficou marcado Pela estreia do Thiago Em uma Champions 2x1 Atlético de Madrid Fora de casa Jogo de ida Beleza galera Olha o hino da Champions aí Não sei se vocês estão escutando Mas Está De arrepiar E o Thiago Foi o melhor jogador Considerado Da partida Nessa partida aí Da Champions Então molecada aí ó As oitavas de final Finalizou o jogo de ida O Láser venceu De 1x0 Do Paris Saint-Germain Em casa Aí o Atlético de Madrid Venceu por 2x1 Schalke 0x4 E Zenit Ficaram no empate De 0x0 Arsenal e Barcelona Na casa do Arsenal No 2x2 O Real Madrid Empatou 1x1 Fora de casa O Liverpool ganhou de 1x0 Da Inter de Milão Em casa A Roma empatou 0x0 Em casa com o Chelsea E aí eu acho que Uma Blue e a Manchester City Perdeu de 2x0 Não sei pra qual time né O ruim do PES também É que tem muitos times Bom assim Que são conhecidos Que acabam aqui Ficando com outros nomes Porque não estão assinados Com parceria Com o PES Beleza molecada Agora parar um pouco De Champions E pra rodada 29 Da Liga Espanhola Beleza? Então molecada O episódio de hoje Foi isso Episódio 63 Que eu acho que Vocês adoraram demais Um episódio Marcante Molecada Thiago jogou demais Thiago fez história E ainda faz o seu segundo gol Com a camisa do Atlético de Madrid Champions League foi bem Vitória por 2x1 E olha o Thiago aí Sendo entrevistado aí Na Champions Vitória na partida de ida Da UEFA Champions League Primeira fase Que é a oitava de final Atlético de Madrid Venceu a partida de ida Na Champions League Está com a vantagem Para a partida de volta Beleza molecada? Vou ficando por aqui Espero que vocês gostaram Do vídeo de hoje Do episódio de hoje Episódio 63 Até a próxima Um grande abraço Se possível já deixa o like Para ajudar o canal É isso aí Um grande abraço Fiquem com Deus E fui molequeada Falou!